Rá, é isso aí galerinha, olha só, sou eu aqui novamente, o Yata, então já fica esperto, dá seu likezinho básico, compartilha com a galera e se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho e depois da abertura a gente começa Pra quem gosta de videogames assim como eu e principalmente gosta de um dos meus favoritos, o Nintendo Switch vou dar algumas dicas de alguns jogos interessantes, vou mostrar aqui ao lado um pouquinho das cenas desses jogos Bom, primeiro vamos falar aqui numa ordem interessante, um pouco diferente do comum porque normalmente as pessoas falam, ah, mas deve ter um jogo muito louco pra jogar e outras pessoas pensam, ih, não sei, a Nintendo é muito careira e blá 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 e tem outras pessoas que simplesmente falam, não, Nintendo tem que ser pirateada mas eu digo pra vocês, é interessante a gente jogar os jogos originais Por exemplo, pra quem gosta, que nem eu, gosta de Pokémon cara, aqui a gente já tem um pouquinho, né, mostrando um pouco de gameplay do Pokémon Arceus, por exemplo ele é interessante, ele é divertido, ele tem suas cenas, assim, né, com minigames ali algumas pequenas cutscenes se você for no modo história eu gosto muito, particularmente, né, aí as pessoas falam, ah, mas eu não sou muito fã de Pokémon o que que dá pra jogar no Nintendo Switch Bom, eu posso mostrar pra vocês, né, o Darkness Totens, por exemplo, né alguém aqui já ouviu falar nisso, né, mas o que é Darkness Totens? Vamos explicar do começo, vai existe um jogo brasileiro, inclusive, né, que ele fala da aventura do Josh que tem o Josh, a Melina, o ZOZ e o Farqual eles, cada um, tem seus poderes e tal e é um beat'em up muito legal de espadas e combos eu gosto muito, lembra muito o Golden Axe só que versão mais cartunizada, mais SD, por assim dizer mas aí a pessoa fala, ah, mas eu não quero jogar jogo brasileiro tá, você gosta de jogar um puzzle, por exemplo você gosta... tem aqui um joguinho interessante pra vocês aqui o Puzzle Verso, né, por assim dizer ele tem aqui umas cutscenes feitas, sei lá, se é crayon, alguma coisa assim parecem quadros feitos em quadro mesmo, aquarela e são bem legais e o que que você tem que fazer? você tem que, né, realizar aí alguns feitos né, no meio dos quebra-cabeças e tal mas aí você fala, ah, mas eu quero algo mais clássico só que com gráficos novos então por que não, let's go Pikachu, let's go Eevee você pode capturar seus pokémons ali tem até a opção do... da... controle de pokebola e ó, você pode levar os seus pokémons, o pokémon go direto pra ele e dele você pode repassar pra outros aparelhos como por exemplo, o próprio Scarlet e Violet estão recebendo, né, o próprio Arceus se forem pokémons compatíveis com o jogo se tiver algum golpe ou algum pokémon que tem alguma característica que não é compatível, ele não vai mandar né aí a pessoa fala, ah, mas... e fora pokémon, o que que tem de interessante? ah, vamos pra um beat'em up de tartarugas ninja? pô, Kawabanga Collection, cara tipo, aqui a gente vê um jogo, um beat'em up de tartarugas ninja e ele tem muitos extras você pode ler quadrinhos, né, ver um pouquinho de cada um dos jogos e tal né, mas é o que acontece, o Kawabanga Collection são vários dos jogos antigos e tartarugas ninja, né, podendo ser revisitados é uma coisa bem legal porque você tem lá as caixas clássicas e os manuais como eles eram feitos na época e tudo que tava ali no clássico aí você pensa, ah, beleza, mas eu quero jogar algo um pouco mais diferente bom, tem essa imagem aqui que eu não tô com vídeo nenhum no momento, né, do Game Soul Wanderers né, que é bem legal, né, o Reloaded no caso, que é o que eu joguei bastante aí você fala, ah, mas eu quero jogar um pouquinho de RPG com humor negro tem também, nós temos o Graveyard Keeper aí um exemplo, né, então você tá conversando com uma caveira aqui você tá construindo coisas ali tá fugindo de umas pessoas, ajudando outras fazendo uma aventura medieval muito louca isso é o Graveyard Keeper aí você pensa, ah, eu quero jogar um jogo gratuito ah, tem RPG que é gratuito alguém aqui já ouviu falar em Guardian Tales? ah, ano passado, assim, 2020, 2021 inclusive foram os anos que você mais via propagandas pra celular e outras coisas sobre esse jogo né, e lógico, é um jogo, é um RPG hack and slash muito divertido ele tem muita piada piadas regionais de vários países, inclusive do Brasil e ele tá também traduzido pro português 100% é uma coisa bem legal, dá pra ver pelas imagens ao lado não é apenas esse tipo de jogo a gente também tem o Omnibus né, que seria uma espécie de começa como visual novel e tudo mais tá aí do lado a imagem você acorda sem se lembrar do que que tá acontecendo pego por, né, por médicos ali e você descobre que você dormiu por muitos anos em coma você perdeu seu corpo lógico, né, se a gente for parar pra pensar ah, vamos, eu quero um jogo de zumbis e tiro em primeira pessoa Pandemic Shooter tá aqui ao lado também é um bom exemplo de jogo ele é divertido os gráficos eles lembram muito mais um Playstation 2 e tudo mais mas aí, né, ele ainda assim ele funciona bem fluido e tudo mais ele usa muito o Cell Shading né, então é uma coisa que pra quem gostava muito aí dos jogos de Dragon Ball né, de clássico, de imagem assim de luta 3D que era meio 3D, meio 2D esse é o 2.5D né, que seria né agora vamos pra uma coisa diferente vamos pensar e se você gosta mesmo de Pokémon você quer ver um Pikachu gigante ok, eu acho que esse foi o momento mas pra quem gosta de uma aventura diferente quem quer jogar aí um jogo assim, um beat'em up só que em estilo 8 bits só que você olhando isometricamente cara, também tem Streets of Rogue pra quem gosta de Streets of Rage e um pouco de vai, vamos tentar jogar assim né é, Havaí Shakedown, por exemplo é nesse estilo né, só que aqui ele tá mais puxado pra um RPGzão mesmo né, esse aqui é o Streets of Rogue aí a gente pensa ah, mas eu quero jogar algo sei lá algo mais diferente ainda então, Sword of the Vagrant é, tipo, você tem ali um Hex Lash lateral bonito com 2D muito bom muito bem feito né, e lógico muita luta lembra muito um Metroidvania da vida com Hex Lash ali tudo junto é muito legal né, então já fica aí essas imagens ao lado né, e lógico né, mais uma dica interessante aí alguém já jogou sobre a The Night Witch né, tipo a bruxa cavaleira né, por assim dizer que fala sobre náufra e tudo mais bom, aqui tem algumas fotos do jogo, né que eu tentei postar já um vídeo falando sobre e acabou caindo na malha fina do YouTube né, por direitos autorais mas é isso aqui então ficam essas dicas aqui pra vocês de alguns dos jogos de Nintendo Switch né, que você pode muito bem se divertir jogando e quem sabe aí eu não trago em breve mais alguns jogos pra mostrar pra vocês algumas dicas a mais então, fica aí pra vocês mais umas dicas bem legais de jogos e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Yatalog fui E aí E aí E aí E aí E aí